O que acontece, grita, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou, grita, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou, grita, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou, grita, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela, o meu coração queimou, grita, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou, grita, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou, grita, é que essa raça pegou fogo e não se consumiu Fale mais, grita, é que essa raça pegou fogo e não se sentiu E o meu coração queimou, grita, é que essa raça pegou fogo e não se sentiu Só tenho você Vou falar porque já conseguiram ver Mas não demorei pra perceber Que eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei, em troca recebi Eu me senti sozinho Fez de mim sua morada e eu disse Cante isso, vai Não me abandonam todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E eu vaguei E eu vaguei Eu vou agora Só tenho você Eu tenho, só tenho você Eu vaguei Eu vaguei Mundo Mundo lá fora Mas não encontrei O que tenho O que tenho Agora Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Sobe esse nível Cante mais uma vez Eu vaguei Eu vaguei Mas não encontrei O que tenho agora Só tenho você Só falta o quê? Só falta eu perceber Só falta o quê?